Cidade de Pelotas Cidade de Pelotas Cidade de Pelotas Cidade de Pelotas Pegaria o mundo de surpresa E falou, cuidado que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome dizendo ser o Cristo Enganariam a muitos Ele disse que haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino Fome, peces, terremoto em vários lugares Tudo isso seria o princípio das dores Nenhum político, nenhuma religião vai mudar o que diz a Bíblia Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer já está condenado E a condenação é essa A luz veio ao mundo Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz A igreja é histórica Vem ao reino dos céus Será que ele é que ela é que ele mexe Tomando a sua plâmpada saída do encanto do oito Cinco delas eram pudentes Cinco loucas As pontas tomando as suas lâmpadas Não levaram a seite em suas boas filhas Mas as pudentes saíram com as suas lâmpadas E o azeite reservado E tardando o noivo, todas adormeceram E eis que na noite ouviu-se um clamor Aí veio o roninho Saíres ao encontro Mas as pontas Como cresceram Como cresceram as suas lâmpadas Como cresceram as suas lâmpadas Como cresceram as suas lâmpadas A história de sincero não Para que não falte a voz E a voz solta também E de outros que vendem E comprar a gente para nós E quando elas saíram Vai juntar a gente E eis que o mundo chegou E as pessoas que elas começaram a gritar Abrimos a porta, Senhor Abrimos a porta, Senhor Abrimos a porta, Senhor Eu acho que a mão vem nesse espreme Abrimos a porta, Senhor Abrimos a porta, Senhor Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio Jesus diz assim em Mateus 24 Comiam, bebiam Compravam, vendiam Casavam e davam-se em casamento Até o dia que não entrou na arca E eles não perceberam Veio o dilúvio E destruiu a todos Assim será na vinda do Filho do Homem Jesus está voltando Jesus diz que eles não perceberam Porque estavam demais Preocupados com essa vida E não se preocuparam em salvar sua alma Oito pessoas escaparam do dilúvio Somente oito Se vocês estão acreditando em religião Vocês vão ser enganados Jesus falou Ouvirão muitos em meu nome Dizendo ser o Cristo Enganarão a muitos Se você acredita em religião Você vai acabar passando a eternidade no inferno Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem O homem precisa se converter para ser salvo Se não se converter vai ser jogado no inferno É isso que Jesus Cristo pregou Ele não pregou religião Ele pregou arrependimento Deixa sua religião se converta a Jesus Enquanto você tem tempo O juízo está vindo aí Oito pessoas escaparam do dilúvio Três pessoas escaparam de Sodoma e Gomorra Deus deixou de ser amor? Não filho É o mundo que não quer o amor de Deus O mundo quer o amor de Pablo Vittar O amor de Anitta O amor do Do Lula Do Bolsonaro Só não quer o amor de Jesus O juízo bem-vindo aí Vocês é que sabem o que vocês vão fazer da vida de vocês Deus me mandou pregar o evangelho de Jesus Cristo Que é da risada de Pode rir à vontade A geração de Noé riu E eles foram mortos Sodoma e Gomorra Tudo era gay Deram risada Foram queimados vivos Esse é o Deus da Bíblia Pra você conhecer a verdade Esse é o Deus das escrituras Se vocês pensam que Emanjá, Maria, Aparecida Vai salvar vocês É mentira A Bíblia diz que Jesus Cristo É o único mediador entre Deus e o homem Emanjá, Maria Ele vem como ladrão de noite Pegará esse mundo aqui de surpresa Se prepara porque você tem um encontro marcado com Ele Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor O apóstolo Pedro escreveu que no final dos tempos iam zombar da promessa da vinda dele Iam zombar e escarnecer da promessa da vinda dele Jesus não é travesti Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e rei dos reis Esse Brasil vai conhecer quem é Jesus em breve Vocês brincaram e escarneceram com o nome de Jesus Cristo Pra adorar os seus deuses Suas religiões Só que o juízo tá chegando A destruição tá vindo aí Jesus falou Vai ter guerras Nação contra nação Reino contra reino Haverá fome, espécies e terremoto Seu dinheiro não vai valer de nada O juízo vem A gente fala no microfone e sai um pouco mais alto Não, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Leva-a embora E por aí deixa todo mundo ir pro inferno Leva-a pra outra cidade Tchau Tchau, tchau É isso aí, amor Foi pra lá Não querem me ouvir Eu mandei pro inferno De mim que Deus não vai cobrar Cobrar essas igrejas evangélicas Só tá fazendo o que Jesus mandou, viu Deus um dia vai cobrar Vai cobrar das igrejas Vai cobrar Vai cobrar das igrejas que devia pregar Transporte de trânsito Nem polícia Mas também a noite O Deus tem um favor Aí vem o doido Aí vem o doido Aí vem o encontro Leia a Bíblia Leia a Bíblia Jesus vai voltar Vai pegar esse mundo de surpresa Vai sair ao encontro do mundo Haverá guerras Fome Espécies Terremoto em vários lugares É só o princípio das dores É só o princípio das dores Mateus 24 Jesus falou que é a geração do dilúvio Não percebeu Veio o dilúvio e eles foram destruídos Oito pessoas escapou Choveu fogo em chofre Sobre Sodoma e Gomorra Três pessoas escaparam Assim será na vinda dele Jesus tá voltando E vocês tão no Netflix Futebol Cachaça Drogas Prostituição Feitiçaria Idolatrias Vocês não vão poder dizer Que não foram avisados Amor Está com nós Nós temos já Gostado pra vender Quase meia noite Jesus vem aí Ficarão de fora os feiticeiros Idólatras Os mentirosos Estádio de futebol aqui A igreja evangélica aqui Luterana do Brasil, né? Comunidade evangélica São João É a mesma coisa que é a igreja católica Aí Na parede lá São João Está escrito em latim Da praça aí Está aqui na cidade de Pelotas Aqui Vamos rodar mais um pouco aí Saí de frente Aqui Isso deve ser a catedral Não é tão grande assim Mas Onde dá pra Estacionar Entregar uns folhetos aí Sem alí Sem alí Não pode Enxer Dá a volta aí, né? Também Os carros aqui Não tem nem crucificos, né? Olha o tamanho A igreja está fechada Sociedade africana Baragem Nem tem Nem tem crucificos nos carros Aqui Não vou nem entregar Aqui, não Vou rodar com a conta E aí O que é o que é o que é E aí Eu acho que é aquele lado lá, aquele cavaleiro, essa é a beirada do Rio, aquele lado lá, esse é o trispeiro, Jesus, Jesus, Música 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 Aqui é uma universidade católica. Se ensinasse a Bíblia, Calabão. Eu sou pra isso, eu não conheço. Nunca viram essa Bíblia. Chama aqui mais uma Babilônia aqui. Está no Cristo aqui. Irá como um ladrão de noite. Como aconteceu no dia de Noé. Leia a Bíblia. Oito pessoas escaparam. Sotobo e Gomorra foi destruída. Choveu fogo e enxofre. Três pessoas escaparam. Assim vai ser também na vinda dele. Lucas 18.8 Jesus disse que quando ele voltasse. Não encontraria fé na terra. E ele disse que ele seria reprovado por esta geração. Muitos serem enganados, disse Jesus. Muitos serem enganados, disse Jesus. Leiam a Bíblia para vocês não serem enganados. Leiam a Bíblia. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Os feiticeiros e tólatras não herdarão o reino de Deus. Leiam a Bíblia. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus perguntou isso em Mateus 23.33. Como que escaparão da condenação do inferno? Estão preocupados com política? Estão preocupados com religião? Estão preocupados em ganhar dinheiro? Os alunos saem da escola. Os alunos saem da escola. Leia a bíblia para não ser enganado Depois da morte segue seu juízo Oito pessoas escapou do dilúvio Três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra Assim vai ser na vinda de Jesus Geração do videogame Não sabe nada de bíblia Geração da Netflix Não conhece nada de Deus Ao ser destruído como eles também foram Se arrependam, se convertam Enquanto Deus está dando oportunidade Porque o tempo está acabando Diz a bíblia O tempo de vocês está acabando Jesus é o único mediador entre Deus e o homem João 14 e 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Rebreus 9 e 27 Estava ordenado ao homem morrer uma vez Depois segue seu juízo Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia Não tem reencarnação Apocalipse 20, versículo 15 Quem não tiver o nome escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo em chofre A segunda morte Cuidado que ninguém vos engane Virão muitos falsos cristos São políticos Virão muitos falsos profetas São religiões Enganarão a muitos Jesus falou que o povo está sendo destruído Porque faltou conhecimento Não tem reservado Não puderam ter contorio Não sentir esse abraço Quem tem banho é o que ele Nós do Morro com o Pará Pegará o mundo de surpresa Café mesmo na igreja E só tem em ter com a mente Esse que eu sou do pecado Vai sair ao encontro do outro Dá uma olhada rápida aqui Nesse meio da praça É isso aí que eu tinha visto lá de longe Vamos ver aqui os deuses Ele era montado um cavalo Nuo, né Sempre, ó Pelado lá em cima Isso aí ele chama de cultura Os livros aqui, ó Estudam, estudam, estudam E não chegam ao conhecimento da verdade É o Banco Espírita Na verdade eu acho que isso aqui é tudo Não vou nem ver, mas deve ser Umbanda, bruxaria, esotérico Com livros Escrito ali na plaquinha Oitenta e cinco reais Mas eu sou o Cipriano É o Bíblia aí na rua É, misericórdia Que monumento é esse? Não tem nome Misericórdia, Jesus Terrível Maligno, diabólico Destruição Tá na hora de vir, né Não tem mais o que fazer Samete, eu recebi a notícia Que o meu genro faleceu O senhor levou Então, bendito seja Deus, né O senhor quis assim Então, eu creio que A vontade do senhor prevalece Não é fácil, né A gente tava num posto de gasolina Eu com um problema aqui no câmbio da Kombi E Minha família toda lá E eu longe, né Da família Mas essa é a obra missionária, né O que eu vou fazer A gente não pode Né João falou assim Quem me dera que Deus desse tudo o que eu quisesse, né Nem tudo é de acordo com aquilo que a gente quer Nem que a gente busca, né Mas sim que a vontade é de Deus Nesse mundo Quem é que não vai ter tribulação? Quem é que não vai perder? Alguém, né Faz parte da vida Amém Mas o mais importante É que ele foi batizado Ele Realmente Morreu crendo Do senhor Isso que é mais importante Em breve A gente vai tendo Vai estar junto lá na glória Amém Você abençoe em nome de Jesus Amém Amém Amém